Salve, salve galerinha do área, Diego Silver direto da Bate Caverna, o QG do área restritiva aqui pra falar pra vocês do novo quadro do nosso canal do YouTube, o meu vlog. Toda terça-feira eu vou passar por aqui pra responder algumas dúvidas de vocês, falar sobre curiosidades, regras do basquete, enfim, o que vocês quiserem, então bora deixar seus comentários aí embaixo, vamos interagir mais, que agora é o momento de vocês tirarem todas as dúvidas que vocês querem sobre o mundo do basquetebol.